A próxima é abóbora Da abóbora faz melão, do melão faz melancia Mesma nota Da abóbora faz melão, do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz doce e gostosinha Faz docinha, faz docinha, faz doce e gostosinha Quem quiser aprender a tocar, vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a tocar, vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Aí você faz mais umas três vezes, o homem também vai pra próxima dama cada vez E as vezes você aumenta Da abóbora faz melão, do melão faz melancia Da abóbora faz melão, do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz doce e gostosinha Faz docinha, faz docinha, faz doce e gostosinha Quem quiser aprender a tocar, vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a tocar, vai na casa do Juquinha Ele pula, ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Aí você dá um descanso, né? Aí você vai Da abóbora faz melão, do melão faz melancia Da abóbora faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz doce e gostosinha Faz docinha, faz docinha, faz doce e gostosinha Aí eu vou bem rápido Da abóbora faz melão, do melão faz melancia Da abóbora faz melão, do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz doce e gostosinho Faz docinha, faz docinha, faz doce e gostosinho E assim vai e termina Faz mais ou menos umas 10 a 15 vezes Conforme não pode ficar chato Aí sempre termina no auge daquela brincadeira E faz o piriri